Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo um vídeo e no vídeo de hoje vou ensinar como fazer um patuá de preto velho, um patuá contra inveja, contra olho gordo e contra proteção para quem entrar com alguma maldade dentro da sua casa protegerá e não e quebrará logo essa demanda. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo para mais pessoas ficarem sabendo porque compartilhar é propagar o nosso conhecimento, né? Então o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um paninho branco, de um paninho branco, não precisa ser grande, vocês peguem um paninho branco, vocês vão precisar de um olho de boi, vocês acham muito fácil em qualquer casa de artigos religiosos e um pouquinho de sal grosso, um pouquinho de sal grosso, vocês vão pegar o sal grosso e colocar junto nesse paninho, uma pitada, não precisa ser muita coisa. Caso você queira colocar um galho de arruda ou um dente de alho, também pode, não é necessário, mas caso queira, não tem problema algum, ou um galho de arruda ou um dente de alho. Colocado esses itens, você vai fechar esse saquinho. Tem gente que gosta de costurar, fazer um quadradinho, o patuá, você pode costurar ele com uma linha azul ou com uma linha preta, não tem problema, fazer um quadradinho bem bonitinho. Ou fazer uma trouxinha dessa aqui, amarrando, vocês pegam um pedaço de barbante e amarrem essa trouxinha bem forte. O que vocês vão fazer? Vocês vão amarrar aqui e vão ficar esse saquinho. Feito esse saquinho, vocês vão deixar um espaço com barbante e arranja alguma maneira de pendurar atrás da porta de entrada da sua casa. Então, quando você tiver a porta de entrada da sua casa, vocês penduram esse patuá. Não precisa ficar sobrando, vocês podem cortar bonitinho, para não ficar uma coisa feia, né? Vocês podem pendurar esse patuá atrás da porta de entrada da sua casa. Esse patuá é um patuá muito forte, poderoso, contra a inveja, olho gordo. Foi bem passado pelo preto velho e, como vocês sabem, tudo que eu aprendi, eu vou dividir com vocês aqui do canal. Tá bom, gente? Hoje o vídeo é rápido, ensinando a fazer um patuá de preto velho e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Como vocês podem ver, já estou tirando a carta de tarô, já vou começar a fazer os vídeos e, logo, logo, estarem jogando o tarô com vocês. Que nosso Pai Oxalá abençoe a todos e Axé!